Os médicos em fronteiras apoiam refugiados e imigrantes que chegam à ilha grega de Lesbos desde 2018. Nos últimos meses, a organização não governamental tem tentado protegê-los da Covid-19. Mas a luta para manter os refugiados a salvo do vírus tem muitos entraves. Um dos principais é lidar com condições de vida miseráveis. Duzentas pessoas usam a mesma casa de banho e seiscentas têm apenas um chuveiro. Em Mori, identificámos entre 925 a mil pessoas com critérios de vulnerabilidade. Estes indivíduos deveriam ter sido isolados em áreas fora do campo ou ter um mecanismo de proteção e estar isolados dentro do campo. Muitos dos refugiados que fogem das ilhas têm de viver nas ruas do centro de Atenas porque aqueles a quem foi concedido o asilo já não têm direito a benefícios ou alojamento. Nas ruas não existem medidas de proteção contra a Covid-19 e a luta pela sobrevivência parece ser mais importante do que a saúde pública. Margul Alizade, emigrante afegânda, diz que não se sente segura em relação ao vírus. Estava à espera de melhor quando saiu do Afeganistão, onde deixou três filhas. Não sabe se as vai voltar a ver. Sente que ninguém se importa. Habib Kaderi também saiu do Afeganistão. Agora não tem dinheiro para alugar uma casa em Atenas. Disseram-lhe que podia mudar para um acampamento perto da cidade, mas ouviu dizer que lá não há tendas nem espaço livre. Vai ter de ser como nesta praça. Vai ter de dormir no chão. O repórter da Euronews explica que para os refugiados que vivem nos campos e na Praça Vitória, o distanciamento social e a higiene pessoal adequada são um luxo. O governo grego garante que está a tomar todas as medidas necessárias para manter o vírus afastado dos centros de refugiados. Euronews, Apóstolos Táikos.